A gente já começa a edição de hoje com um acidente. Uma motociclista ficou ferida após colidir em um cruzamento aqui de Tijuca. O acidente aconteceu ontem, por volta das 6 da tarde, no cruzamento das avenidas Emília Ramos e Luiz Gomes, no bairro 15 de novembro. A condutora da moto seguia para a região central da cidade, quando colidiu na lateral de um fiefe. Com um impacto, a vítima foi projetada contra o asfalto. Ela foi atendida e encaminhada ao Hospital São José pelos Bombeiros.